Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e tem o seguinte texto Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Terra, bênção divina Não amaldiçoes o mundo que te acolhe Nele encontras a bênção divina envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração O apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste No mundo, respiraram os heróis de teu ideal Os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo Qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e impeça de inquietação, é a dor de nossos erros Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais Consubstancia o bem maior em si mesmo Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Se você gostou dessa mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM